Os filhos de Corá, eles trazem uma singularidade a respeito desta citação. Porque, observe que ele começa, favoreceste, porventura, não nos tornará a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Que expressão, que poesia. Porventura, não tornarás a vivificar-nos. Essa palavra aqui é muito interessante. Tu não nos tornará a vivificar-nos, a nos trazer vida, a nos trazer saúde, a nos trazer este restabelecer, estar ligado a isto. Porventura, Senhor, tu não nos tornará a que nós sejamos renovados, a que nós sejamos plenos de um estado do qual nós não conseguimos ali no cativeiro. Tu não nos tornará a nos vivificar. Porque somente vivificados nós poderemos, como diz no próprio versículo, para, ou seja, ele pede para ser vivificado com uma finalidade, para que em ti se regozije o teu povo. Se regozijar em Deus, neste contexto, era estar vivificado. Para reconhecer a grandeza de Deus, para ter a consciência de quem é Deus, para saber dos feitos de Deus, não em só conhecimentos didáticos, mas sabendo do conhecimento da pessoa de Deus, é necessário uma coisa, que nós sejamos vivificados. Que haja uma ação de Deus. Não é uma coisa que a palavra que tu vai nos vivificar é sofrendo a ação de Deus. Malaquias faz essa oração muito parecida quando ele diz, Senhor, vivifica a tua obra no meio dos anos. Mas, muitas vezes, podemos estar frios, desanimados, sem alegria em Deus, porque nós estamos num estado que não é de vivificação. Que não é num estado de plenitude. Porque no estado de vivificação, traz um resultado de quê? De adoração. Porque quando nós somos vivificados, para que em ti se regozije o teu povo. Duas coisas interessantes. Se regozije o teu, teu povo. Não era qualquer povo. Este diálogo, esta poesia, faz com que, quando os filhos de Corá, os comentaristas afirmam que quando ele fala o teu povo, ele está falando da aliança de Deus. Ele está trazendo, digamos assim, a memória de Deus, o que Deus tinha prometido para aquele povo, o que Deus tinha prometido para aquela nação. Como foi dito lá em Êxodo, que Pedro, ele repete, nós somos o teu povo, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Como povo de Deus, nós precisamos ser avivados, para que possamos nos regozijar. É por isso que muitos somos desalegravos no Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Somos furtados diariamente com vários tipos de alegrias que a vida, que o pecado, que nos é oferecido. Mas a teologia bíblica nos coloca que devemos ter uma satisfação em Deus e somente Deus. Virifica-nos para que nós possamos nos regozijar, para que o teu povo se regozije. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Concede-nos a tua salvação. Vai redundar com uma atitude de humildade. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Pois falará de paz ao seu povo. Uma atitude de quem já vem clamando para ser revivificado. Uma atitude que já reconhece que Deus é o Deus da sua salvação. Mas agora dá a entender que eles querem praticar este ato, este falar do Senhor. Um posicionamento de obediência. E aqui nós temos uma grande lição. Não existe uma prática e uma vida de pecado para aqueles que temem ao Senhor. O que ele diz? Ele quer ouvir o Senhor. Ele quer escutar o Senhor para que jamais caiam em sensatez. Em algumas traduções é caindo em loucura. Eu preciso ouvir ao Senhor. Porque aqueles que amam ao Senhor, que estão buscando esta restauração em Deus, eles não querem mais continuar na prática de pecado. Eles precisam ouvir a voz de Deus. Eles precisam ouvir as boas novas de Deus e aplicar na sua vida para que não vá para o caminho da insensatez. O caminho da loucura, como diz em outras traduções. Sabemos que Deus é misericordioso. Sabemos que Deus perdoou o pecado, mas a vontade de Deus é que sejamos sensatos e não loucos e não desobedientes. Próxima está a sua salvação dos que o temem. A salvação de Deus está próxima, mas não está próxima de qualquer pessoa, mas não está próxima de qualquer um, mas daqueles que o temem. Daqueles que o levam a sério, daqueles que até caíram um dia, daqueles que até pecaram um dia, mas que se arrependeram e que Deus cobriu com o seu sangue e que Deus perdoou. Mas a salvação do Senhor, o resgate do Senhor, a libertação do Senhor está sobre quem é aquele que o teme. Temer a Deus, levar Deus a sério, ter consciência de quem é Deus. Por isso que nós não temos uma concessão, a graça não nos dá essa concessão de vivermos uma prática de pecado. Mas a graça nos chama para que nós não possamos viver a insensatez da loucura do pecado, sabendo que o Senhor concede a salvação somente para aqueles que o temem. É muito claro no texto. Para que a glória assista em nossa terra. Uma outra tradução seria melhor. Para que a glória habite na terra. Então, quando nós tememos ao Senhor, quando nós sabemos que por tememos a Deus, temos a ação da salvação de Deus, nós também poderemos desfrutar daquilo que Deus é, que é a sua glória. Quem teme ao Senhor, quem foi restaurado por Deus, quem busca ouvir a Deus para não cair na insensatez, na loucura do pecado, pode desfrutar da salvação de Deus e pode participar da glória de Deus na terra. Daquilo que Deus é. Da doxa de Deus, da chequená de Deus, da revelação de Deus, dos atributos de Deus, dos feitos de Deus. Mas, agora, depois de voltarem, depois de libertos, eles poderiam agora desfrutar da glória do Senhor. Daquilo de que Deus é. Observe que esse salmo, ele sempre está trabalhando numa ideia muito singular. É Deus mostrando a sua glória, a sua glória habitando na terra. É Deus perdoando pecados individuais. O texto não leva para atos externos, são coisas muito precisas. Deus se revelando ao seu povo. A glória de Deus. A glória de Deus é tudo aquilo que Deus é, em outras palavras. Quando nós descobrimos a plenitude da glória de Deus, nós somos transformados, nós ficamos de uma forma satisfeitos, satisfeitos no próprio Deus. Quando a glória de Deus, ela habita na terra, quando nós temos a clareza da glória de Deus, nós teremos satisfação em Deus. Agora, com uma condição. Tanto a salvação, quanto a glória de Deus, é para quem teme. Não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa. Não é levantar a mão no domingo. Mas é ter uma vida que quer ouvir ao Senhor para não cair na loucura, na insensatez do pecado. Eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, saibamos que o Senhor, Ele já perdoou as nossas iniquidades. O Senhor já pagou a dívida pelo meu e pelo seu pecado. Isso é uma verdade. Segundo, como nós lemos no versículo 8, escutarei o que Deus, o Senhor disser. É uma responsabilidade, minha e sua, escutar a Deus. E um terceiro ponto, nós podemos olhar para o nosso futuro com a mesma perspectiva deste Salmo. E agora, fazendo uma linguagem figurada, sabendo que o Senhor vai voltar e vai cuidar da nossa vida. Que nós estamos seguros em Cristo. Que nós temos a Jesus como o Senhor da nossa vida. Se nós o tememos, se nós o levamos a sério, nós poderemos desfrutar da sua glória. Aqui e no seu reino eterno.